A legislação garante estabilidade à mulher grávida, mas em alguns casos a demissão é permitida pela Justiça do Trabalho. Uma conduta moral que ateste má fé e desonestidade do empregado, dá ao empregador o direito de demitir esse funcionário por justa causa. Com base no entendimento, o TST concedeu a Telemar o direito de demitir uma funcionária gestante. A empresa recorreu ao tribunal após perder na primeira instância. O cargo que a mulher ocupava na Telemar permitiu que ela alterasse as datas de vencimento das faturas da mãe. Em sua defesa, a funcionária alegou boa conduta durante os cinco anos em que trabalhou na empresa. Grávida de um mês, ela pediu reintegração à companhia com base na estabilidade provisória, princípio que garante a permanência da gestante no emprego até o fim do período de amamentação. Mas no TST, a ministra Maria de Assis Calcim afirma que a falta cometida é classificada pela consolidação das leis do trabalho como ato de improbidade e, portanto, com gravidade suficiente para que a gestante seja demitida por justa causa. Para a ministra, uma vez constatada má fé que justifique a demissão, a hipótese da estabilidade provisória está descartada. Os ministros seguiram o voto por unanimidade.